Gente, sabe aquelas manchas de boxe que é tipo umas bolinhas super feia? Faz tempo que eu tô tentando tirar essas manchas do meu boxe e eu aprendi um truque que eu vou mostrar pra vocês se vai funcionar ou não, não sei. Vou testar aqui e vocês vão me dizer se funciona ou não. Olha a situação que tá o boxe. Todinho manchado. E isso aqui, gente, não é sugerir aquela mancha dentro do vidro, sabe? Eu acho que ela acontece quando a água do lugar é meio calcária. Ó, vocês conseguem enxergar? Na sua casa dá isso também? E você pode passar o que for. Já tentei um monte de receitinha e não sai de jeito nenhum. Agora eu vou testar uma nova que eu aprendi. Vou testar aqui com vocês. Então, fica comigo pra ver se vai funcionar ou não. Eu, assim, já testei produto. Eu queria muito que alguma coisa funcionasse. Se alguém souber algum truque, me conta aqui nos comentários que eu testo também, porque eu já testei de tudo. E uma solução que eu sei que existe é quando você tá com o boxe novo, colocar uma película. E aí, se estragou, você só troca a película. Mas meu boxe, ele não tem jeito mais de pôr película. Eu teria que limpar primeiro. Será que só trocando que sai isso? Ó, e eles ensinavam assim, pegar um bombril seco. Tinha que ser da marca Bombril, não sei porquê. E passar no boxe seco. Eu achei que parece ser muito simples, né? Será que vai dar certo, gente? Vou testar com vocês, ó. Tô aqui com o bombril seco. Eu nem uso o bombril em casa. Comprei só pra fazer esse teste. E, ó o jeito que eu rasguei o bombril, né? Parece que foi um rato que rasgou. Ao invés de eu pegar a tesoura e cortar. Vou passar lá no boxe com vocês pra ver se vai sair. Podia sair, né? Parece tão simples essa solução. Então, vamos lá, hein, gente? Vocês estão vendo o branco aqui? Eu vou passar. Será que passa com força? Será que isso risca o boxe? Nada, gente. Não aconteceu absolutamente nada. Por que as pessoas divulgam essas informações e não funcionam? Olha isso, gente. Não aconteceu nada. Absolutamente nada. Eu espero que eu não esteja riscando o boxe. Eu testei porque, assim... Ai, vocês nem perdem tempo aí. Júri, eu achei que ia tirar pelo menos alguma coisa. Mas não aconteceu nada. Tem uns lugares aqui que eu já testei umas substâncias que foram melhores. Um produto que eu comprei. Ó, tá vendo que ele tirou um pouco? Só que veio bem pouquinho, gente. Eu nem vou divulgar o produto porque ele custou, tipo, 30 reais. E ele tirou esse pedacinho do meu boxe. Então, pra limpar o boxe todo, eu ia gastar, tipo, mil reais de produto. Eu ia desistir. Olha isso, gente. O negócio não faz nada. Nada. Absolutamente nada. As mães já continuam aqui. Então, essa do bombril seco não funciona. Está eliminada essa alternativa. Se você tiver uma, gente, coloca aqui mesmo nos comentários que eu volto pra testar. Gente, nada. Não, vocês estão vendo? Parece que está saindo agora, hein? Gente, parece que está saindo. Está saindo nada. Vocês acharam que saiu alguma coisa? Eu achei que não saiu nada. Nada, nada. Não saiu nada. Gente, vocês viram? Não funcionou nada. Nem perto de funcionar. Não saiu nada do branco. Então, se vocês tiverem dicas e quiser que eu teste, coloca aqui nos comentários que eu volto pra testar. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você está chegando aqui agora, aproveita e se inscreve no canal. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Aí, ó, gente, a vingança do Bombril. Falei mal dele, que ele não limpava e ele cortou meu dedo. Cuidado, hein, casa. Se vocês forem tentar isso, gente. Não sabia que Bombril cortava. Fui pegar aqui no pacote e cortou. Olha. Ai, que dor. Está doendo. Olha o fundo. Um corte profundo no dedo feito por Bombril.